Visto da vaga Edson, filho de janeiro. Visto da vaga Edson. 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 É por licença pra poder desabafar A jardineira abandonou o meu jardim Só porque a rosa resolveu gostar de mim A jardineira abandonou o meu jardim Só porque a rosa resolveu gostar de mim Oh, abre alas, eu quero passar É por licença pra poder desabafar A jardineira abandonou o meu jardim Só porque a rosa resolveu gostar de mim A jardineira abandonou o meu jardim Só porque a rosa resolveu gostar de mim Oh, abre alas, eu quero passar É por licença pra poder desabafar A jardineira abandonou o meu jardim Só porque a rosa resolveu gostar de mim A jardineira abandonou o meu jardim Só porque a rosa resolveu gostar de mim A jardineira abandonou o meu jardim O teu cabelo não nega a mulata Porque as mulata não cor Mas como a cor não pega a mulata Mulata, eu quero teu amor O teu cabelo não nega a mulata Porque as mulata não cor Mas como a cor não pega a mulata Mulata, eu quero teu amor Tens um sabor bem do Brasil Tens alma cor de anil Mulata, mulatinha, meu amor O teu cabelo não nega a mulata O teu cabelo não nega a mulata Porque as mulata não cor Mas como a cor não pega a mulata Mulata, eu quero teu amor Quem te inventou, meu pancadão Teve uma consagração A lua te beijando com os caretas Porque mulata, tu não és deste planeta Quando, meu bem, vieste à terra Portugal declarou guerra A concorrência, então, foi colossal Vasco da Gama contra o batalhão naval O teu cabelo não nega a mulata Porque as mulata não cor Mas como a cor não pega a mulata Mulata, eu quero teu amor O teu cabelo não nega a mulata Porque as mulata não cor Mas como a cor não pega a mulata Mulata, eu quero teu amor Tchau, tchau. De graça quando ela passa com vestido de caça e ternura de olhar Então não há mais quem entende o seu manel da venda até fala em casa De graça quando ela passa com vestido de caça e ternura de olhar Então não há mais quem entende o seu manel da venda até fala em casa Depois da descoberta do Brasil, a maior descoberta que se tem Foi, foi, foi a mulata, a mulata que venceu mais uma vez As louras pedem com cordata perto da mulata que perdoa, porém Se chega o carnaval, se vinga, pois tem ela uma ginga que as louras não têm As louras pedem com cordata perto da mulata que perdoa, porém Se chega o carnaval, se vinga, pois tem ela uma ginga que as louras não têm Depois da descoberta do Brasil, a maior descoberta que se tem Foi, foi, foi a mulata, a mulata que venceu mais uma vez As louras pedem com cordata que se tem Depois da descoberta do Brasil A maior descoberta que se fez Foi, foi, foi a mulata A mulata que venceu mais uma vez A mulata A mulata Seus olhos de santa me fazem lembrar A ave que canta e as sombras do mar As lindas de estrelas e o rubro arredor As flores com as telas e o brilho do sol As lindas de estrelas e o brilho do sol As seus olhos de santa me fazem lembrar A ave que canta e as sombras do mar As lindas de estrelas e o rubro arredor As flores com as telas e o brilho do sol As lindas de estrelas e o brilho do sol A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, aleluia, ah, aleluia Tem peixe no prazo, farinha, na flúia Peixe no prazo, farinha, na flúia O sol da liberdade já raiou Agora pra mim, meu cativeiro se acabou Agora é pra cantar, agora é pra cantar Vou jogar fora pra correr, que é o outro pode acabar Bombeiro, atenção Lembo a pouco no meu coração Bombeiro, atenção Lega o fogo no meu coração Vamos apagar esse fogo Bombeiro, valente Pega a mangueira depressa E joga água nessa gente Bombeiro, atenção Lega o fogo no meu coração 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 Bombeiro, atenção Bombeiro, atenção Lega o fogo no meu coração 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL Andaluzia, pega o pandeiro e cai no carnaval Andaluzia, que essa tristeza te faz muito mal Andaluzia, pega o pandeiro e cai no carnaval Andaluzia, que essa tristeza te faz muito mal Apronta a tua fantasia, alegra o teu olhar profundo Que a vida dura só um dia, Luzia E não se leva a nada deste mundo Andaluzia, pega o pandeiro e cai no carnaval Andaluzia, que essa tristeza te faz muito mal Andaluzia, pega o pandeiro e cai no carnaval Andaluzia, que essa tristeza te faz muito mal Apronta a tua fantasia, alegra o teu olhar profundo Que a vida dura só um dia, Luzia E não se leva a nada deste mundo Andaluzia, pega o pandeiro e cai no carnaval Andaluzia, que essa tristeza te faz muito mal Andaluzia, pega o pandeiro e cai no carnaval Andaluzia, que essa tristeza te faz muito mal Andaluzia, que essa tristeza te faz muito mal Andaluzia, pega o pandeiro e cai no carnaval Andaluzia, que essa tristeza te faz muito mal Andaluzia, pega o pandeiro e cai no carnaval Andaluzia, que essa tristeza te faz muito mal Andaluzia, que essa tristeza te faz muito mal Andaluzia, que essa tristeza te faz muito mal Hora de se parriar, rei Momo nosso desador, não quer saber de ter ninguém chorar. Seja meu amor, seja, chegou a hora de se parriar, de vencimento já alimia, que na tristeza não convém pensar. Puxa, puxa meu amor, puxa, puxa devagar, puxa a fila e abre alas, eu também quero passar. Quando chega o carnaval, a gente perde o que tem, se você perder a linha, não vai me perder também. Seja, seja, seja meu amor, seja, está na hora de se parriar, rei Momo nosso desador, não quer saber de ter ninguém chorar. Seja meu amor, seja, chegou a hora de se parriar, de vencimento já alimia, que na tristeza não convém pensar. Seja tudo, seja tudo, brinca negro, brinca branco, ou curte cachorro quente na avenida Rio Branco, ou ficar na escadaria, que não tem o municipal, onde a gente lá do morro fica vendo carnaval. Seja, seja, seja meu amor, seja, está na hora de se parriar, rei Momo nosso desador, não quer saber de ter ninguém chorar. Seja meu amor, seja, chegou a hora de se parriar, e vê se pensas na alegria, que na tristeza não convém pensar. Seja, seja, seja meu amor, seja, está na hora de se parriar, rei Momo nosso desador, não quer saber de ter ninguém chorar. Seja, 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 está na hora de se parriar, e vê se pensas na alegria, que na tristeza não convém pensar. Seja, 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 está na hora de se parriar, Chora, está se o salgueiro e mangueira, todo o Brasil emudecer, Chora, o mundo inteiro, o Chico Viola morrer. Fora Estácio, Salgueiro e Mangueira, todo o Brasil emudeceu, chora o mundo inteiro, o Chico Viola morreu. Na voz do seu flangente violão, ele deixou seu coração, partiu, disse adeus, foi pro céu, foi fazer, foi fazer, companhia Noel. Na voz do seu flangente violão, ele deixou seu coração, partiu, disse adeus, foi pro céu, foi fazer, foi fazer, companhia Noel. Fora Estácio, Salgueiro e Mangueira, todo o Brasil emudeceu, chora o mundo inteiro, o Chico Viola morreu. Fora Estácio, Salgueiro e Mangueira, todo o Brasil emudeceu, chora o mundo inteiro, o Chico Viola morreu. 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 E batendo o tamborim vai assim, implorando o teu amor. Eu aqui cantando se chegares da janela, lembra-me Romeu e Julieta na favela. Mas essa história o dispense vai ganar, e o nosso amor não tem igual. Abre a janela, acorda, abre a janela e sela, vem ouvir o teu cantor. E batendo o tamborim vai assim, implorando o teu amor. Abre a janela, acorda, abre a janela e sela, vem ouvir o teu cantor. E batendo o tamborim vai assim, implorando o teu amor. Vem ver esta noite que nasceu para quem ama, e também a lua aqui comigo te reclama. Oh, mas no ar e a mais ilusões, dentro dos nossos corações. Abre a janela, acorda, abre a janela e sela, vem ouvir o teu cantor. Abre a janela, acorda, abre a janela e sela, vem ouvir o teu cantor. E batendo o tamborim vai assim, implorando o teu amor. Tava jogando sinu, uma nega maluca me apareceu. Vinha com o filho no colo e dizia pro povo que o filho era meu. Tava jogando sinu, uma nega maluca me apareceu. Vinha com o filho no colo e dizia pro povo que o filho era meu. Não, senhor, tome que o filho é seu. Não, senhor, guarde que deu e deu. Não, senhor, tome que o filho é seu. Não, senhor, guarde que deu e deu. Há tanta gente no mundo, mas meu azar é profundo. Veja você, meu irmão. A bomba estourou na minha mão. Tudo acontece comigo, eu que nem todo amor até parece. Castigou, então, influenciada foi. Tava jogando sinu, uma nega maluca me apareceu. Vinha com o filho no colo e dizia pro povo que o filho era meu. Tava jogando sinu, uma nega maluca me apareceu. Vinha com o filho no colo e dizia pro povo que o filho era meu. Não, senhor, tome que o filho é seu. Não, senhor, guarde que deu e deu. Não, senhor, tome que o filho é seu. Não, senhor, guarde que deu e deu. Há tanta gente no mundo, mas meu azar é profundo. Veja você, meu irmão. A bomba estourou na minha mão. Tudo acontece comigo, eu que nem todo amor até parece. Castigou, então, influenciada foi. Tava jogando sinu, uma nega maluca me apareceu. Vinha com o filho no colo e dizia pro povo que o filho era meu. Tava jogando sinu, uma nega maluca me apareceu. Vinha com o filho no colo e dizia pro povo que o filho era meu. Não, senhor, tome que o filho é seu. Não, senhor, guarde que deu e deu. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela não é amiga, desce pra barriga, depois sobe pra cabeça Tá todo mundo de ressaca, 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 ressaca Ninguém aguenta mais, eu vou mandar parar Vai todo mundo pra casa curar, tá todo mundo de ressaca, 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 ressaca Ninguém aguenta mais, eu vou mandar parar Vai todo mundo pra casa curar, sei que você gosta muito dela Mas é bom que não esqueça Ela não é amiga, desce pra barriga, depois sobe pra cabeça Sei que você gosta muito dela Mas é bom que não esqueça Ela não é amiga, desce pra barriga, depois sobe pra cabeça Tá todo mundo de ressaca, 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 ressaca Ninguém aguenta mais, eu vou mandar parar Vai todo mundo pra casa curar Vai, vai amor Vai que depois eu vou Vai que depois eu vou Vai, vai amor Vai que depois eu vou Sei que vai pra longe Não poderei esquecer Já inflorei ao Senhor Não me deixe Não me deixe neste mundo a sofrer Vai, vai amor Vai que depois eu vou Vai, vai amor Vai que depois eu vou Vai que depois eu vou Sei que vai pra longe Sei que vai pra longe Não poderei esquecer Já inflorei Já inflorei ao Senhor Não me deixe neste mundo a sofrer Vai que depois eu vou 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 Eu mandei fazer um terno, uma cola amarela, Mandei bordar na lapela, o nome que não era o dela, Eu mandei fazer um terno, uma cola amarela, Mandei bordar na lapela, o nome que não era o dela. Comprei um par de sapatos brancos, mas sei que ela só gosta de marrom. Só pra chatear, só pra chatear, cada pé de sapato tem um tom, Comprei um bangalô pra chatear lá na favela, mas vou morar na lava perto dela. Só pra chatear. Eu mandei fazer um terno, uma cola amarela, Mandei bordar na lapela, o nome que não era o dela. Comprei um par de sapatos brancos, mas sei que ela só gosta de marrom. Só pra chatear, só pra chatear, cada pé de sapato tem um tom, Eu comprei um par de sapatos brancos, mas sei que ela só gosta de marrom. Comprei um bagalô pra chatear lá na favela, mas vou morar na lava perto dela. Só pra chatear, eu mandei fazer um terno, Só pra chatear, uma cola amarela, Só pra chatear, mandei bordar na lapela, Só pra chatear, o nome que não era o dela. Já não posso mais, já bebi demais. Nem o chope que eu bebi, nem o chope, Conseguiu me libertar dessa mulher. Nem o chope, meu Deus, nem o chope, Meu sofrimento é o que ela quer. Nem o chope que eu bebi, nem o chope, Conseguiu me libertar dessa mulher. Nem o chope que eu bebi, nem o chope, Nem o chope, meu Deus, nem o chope, Meu sofrimento é o que ela quer. Já não posso mais, já bebi demais, Eu já fiz o que um homem não faz. Bego pra esconder meu sofrimento, E ela não me sai do pensamento. Nem o chope que eu bebi, nem o chope, Conseguiu me libertar dessa mulher. Nem o chope, meu Deus, nem o chope, Meu sofrimento é o que ela quer. Nem o chope que eu bebi, nem o chope, Conseguiu me libertar dessa mulher. Nem o chope, meu Deus, nem o chope, Meu sofrimento é o que ela quer. Já não posso mais, já bebi demais, Eu já fiz o que um homem não faz. Bebo pra esconder meu sofrimento, E ela não me sai do pensamento. Nem o chope que eu bebi, nem o chope, Conseguiu me libertar dessa mulher. Nem o chope, meu Deus, nem o chope, Meu sofrimento é o que ela quer. Nem o chope que eu bebi, nem o chope, Conseguiu me libertar dessa mulher. Nem o chope, meu Deus, nem o chope, Meu sofrimento é o que ela quer. Meu, meu, meu Deus, Meu, meu. Meu, meu, meu. Meu, meu, meu! Meu, 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 meu. Pela primeira vez na vida, Estou obrigado a confessar que amo alguém Chorei quando ela deu a despedida Ela me vendo a chorar, chorou também Meu Deus, faça de mim o que quiser Mas não me faça perder o amor dessa mulher Na estação, na hora de partir o trem Ela me fez a chorar, chorou também Depois fiquei olhando a canela Até sumir no mestino lento dela Pela primeira vez na vida Estou obrigado a confessar que amo alguém Chorei quando ela deu a despedida Ela me vendo a chorar, chorou também Meu Deus, faça de mim o que quiser Mas não me faça perder o amor dessa mulher Se meu amor não regressar irei também A estação, na hora de partir o trem E nunca mais assiste uma partida Pra não lembrar mais aquela vida A estação, na hora de partir o trem A estação, na hora de partir o trem Ela me veio a chorar, chorou também Depois fiquei olhando a canela A estação, na hora de partir o trem A estação, na hora de partir o trem Pela primeira vez na vida Estou obrigado a confessar que amo alguém Chorei quando ela deu a canela Chorei quando ela deu a despedida Ela me vendo a chorar, chorou também Meu Deus, faça de mim o que quiser Mas não me faça perder o amor dessa mulher A estação, na hora de partir o trem Menina dos olhos castanhos Que reside lá na terra Vem o vinho de Deus Eita, menina dos meus olhos Sou cego de saudade pelos olhos Menina dos olhos castanhos Que reside lá na terra Vem o vinho de Deus Eita, menina dos meus olhos Sou cego de saudade pelos olhos teus A terra não precisa de luar É iluminada pela luz do teu olhar O teu próprio sol resolveu não friar Pra não perder Pra quem? Pro teu olhar, menina, dos olhos castanhos Que reside lá na terra, fez um vinho de Deus Tu és a menina dos meus olhos Sou cego de saudade pelos olhos teus Menina dos olhos castanhos Que reside lá na terra, fez um vinho de Deus Tu és a menina dos meus olhos Sou cego de saudade pelos olhos teus Seus olhos abusaram do clarão Parecem fogos dominando a multidão Um rasgo de luz teu olhar Quando o meu foi ouro ar De quem? No meu Brasil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Menina dos meus olhos castanhos Menina dos olhos castanhos Que reside lá na terra, fez um vinho de Deus Tu és a menina dos meus olhos Sou cego de saudade pelos olhos teus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A estrela da alma No céu de esposa E a lua anda tonta Com tamanhos plenários E as moreninhas Pra consolo da lua Vão cantando na rua Lindos versos de amor Linda pequena 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 que tens a cor morena Tu não tens pena De mim E vivo tonto com o teu olhar Linda criança Tu não me és a lembrança Meu coração não se canta De sempre, sempre, sempre se amar A estrela da alma No céu de esposa E a lua anda tonta Com tamanhos plenários Glória as moreninhas Pra consolo da lua Vão cantando na rua Lindos versos de amor Vão cantando na rua Vão cantando na rua Vão cantando na rua A estrela da alma Do céu de esposa Do céu de esposa E a lua anda tonta Com tamanhos plenários Com tamanhos plenários E as moreninhas Pra consolo da lua Vão cantando na rua lindos versos de arroz. Até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto pra te ver a mulher. De ti gosto mais que outra qualquer, não vou por gosto, o destino é quem quer. Até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto pra te ver a mulher. De ti gosto mais que outra qualquer, não vou por gosto, o destino é quem quer. Adeus, é pra quem deixa a vida, é sempre na certa em que eu jogo, três palavras, vou gritar por despedida. Até amanhã, até já, até logo, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto pra te ver a mulher. De ti gosto mais que outra qualquer, não vou por gosto, o destino é quem quer. Até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto pra te ver a mulher. De ti gosto mais que outra qualquer, não vou por gosto, o destino é quem quer. O mundo é um samba em que eu danço, sem nunca sair do meu trilho. Vou cantando o teu nome sem descanso, pois o meu samba, tu és o estribilho. Até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto pra te ver a mulher. De ti gosto mais que outra qualquer, não vou por gosto, o destino é quem quer. Até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto pra te ver a mulher. De ti gosto mais que outra qualquer, não vou por gosto, o destino é quem quer. Tomara que chova, três dias sem parar, Tomara que chova, três dias sem parar, A minha grande mágoa, ela em casa não quer água, eu preciso me lavar, Tomara que chova, três dias sem parar, Tomara que chova, três dias sem parar, A minha grande mágoa, ela em casa não quer água, eu preciso me lavar. Te prometo, eu ando cheia, quando conta a minha vida, ninguém quer acreditar. Trabalho não me canto, migrança é pensar, que lá em casa não tem água, nem pra cozinhar, Tomara que chova, três dias sem parar, Tomara que chova, três dias sem parar, A minha grande mágoa, ela em casa não quer água, eu preciso me lavar. Tomara que chova, três dias sem parar, Tomara que chova, três dias sem parar, A minha grande mágoa, A minha grande mágoa, ela em casa não quer água, eu preciso me lavar. Me prometo, eu ando cheia, quando conta a minha vida, ninguém quer acreditar. Trabalho não me canto, migrança é pensar, que lá em casa não tem água, nem pra cozinhar, arroz. De promessa eu ando cheia, quando conta a minha vida, ninguém quer acreditar. Trabalho não me canto, migrança é pensar, que lá em casa não tem água, nem pra cozinhar, tomara que chova, três dias sem parar, Tomara que chova, três dias sem parar, A minha grande mágoa, ela em casa não quer água, eu preciso me lavar. Tomara que chova, três dias sem parar, Tomara que chova, três dias sem parar, A minha grande mágoa, ela em casa não quer água, Nem toda flor tem percurso Nem todo sofrimento é de dor Nem todo remédio faz pé Nem todo prazer tem sabor Nem toda flor tem perfume Nem todo sofrimento é de dor Nem todo remédio faz pé Nem todo prazer tem sabor Lamentando assim Eu retratei Quem me faz sofrer Vagalume só anda de dia Quanto é se perder Nem toda flor tem percurso Nem todo sofrimento é de dor Nem todo remédio faz pé Nem todo prazer tem sabor Lamentando assim Eu retratei Eu retratei Quem me faz sofrer Vagalume só anda de dia Quanto é se perder Nem toda flor tem percurso Nem todo sofrimento é de dor Nem todo remédio faz pé Tem todo prazer tem sabor Tem todo prazer tem sabor Mas as águas vão rolar Carrafa cheia eu não quero ver sobrar Eu faço a mão na saca, 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 olha E pego a pé Te afogar Deixa as águas rolar As águas vão rolar Carrafa cheia eu não quero ver sobrar Eu faço a mão na saca, 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 olha E pego a pé Te afogar Se a polícia por isso me prender Mas na última hora me soltar Eu pego a saca, 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 olha Te afogar Ninguém me agarra Ninguém me agarra As águas vão rolar Carrafa cheia eu não quero ver sobrar Eu faço a mão na saca, 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 olha Te pego a pé Te afogar Deixa as águas rolar As águas vão rolar Carrafa cheia eu não quero ver sobrar Eu faço a mão na saca, 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 olha Me pego até Me afogar Se a polícia por isso me prender Mas na última hora me soltar Eu pego a saca, 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 olha Ninguém me agarra Ninguém me agarra Me apogar Deixa as águas rolar Carrafa cheia eu não quero ver sobrar Eu faço a mão na saca, 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 olha Me pego até Me afogar Deixa as águas rolar As águas vão rolar, barrafa cheia, eu não quero dessobrar Eu passo a mão na saca, 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 olha E perdo até me acordar Se acaso você chegasse no meu chassô Encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou Se acaso você chegasse no meu chassô Encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou Eu falo porque essa dona já mora no meu Barra, aguadeira, churrecato e um bosque em flor Dizia, me lava a roupa de noite, me beija a boca E assim nós estamos vivendo de amor Se acaso você chegasse no meu chassô Encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou Se acaso você chegasse no meu chassô Encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou Eu falo porque essa dona já mora no meu Barra, aguadeira, churrecato e um bosque em flor Dizia, me lava a roupa de noite, me beija a boca E assim nós estamos vivendo de amor Eu falo porque essa dona já mora no meu Barra, aguadeira, churrecato e um bosque em flor Dizia, churrecato e um bosque em flor Dizia, churrecato e um bosque em flor E assim nós estamos vivendo de amor Dizia, churrecato e um bosque em flor E assim nós estamos vivendo de amor Dizia, churrecato e um bosque em flor 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 E assim nós estamos vivendo de amor Morão, morão, morão Para madurar se não cai Morão, morão, oi catuca por baixo que ele faz Morão, morão, oi catuca por baixo que ele faz Ufa! Dizia,だ名ada, com зарé Dizia, da canção Dizia, da canção Dizia, da canção Lourinha, Lourinha Dos olhos claros de cristal Desta vez em vez da moreninha Serás a rainha do meu carnaval Lourinha, Lourinha Dos olhos claros de cristal Desta vez em vez da moreninha Serás a rainha do meu carnaval Loura boneca que vens de outra terra Que vens de Inglaterra ou que vens de Paris Quero te dar o meu amor mais quente Do que o sol ardente deste meu país Lourinha, Lourinha Dos olhos claros de cristal Desta vez em vez da moreninha Serás a rainha do meu carnaval Lourinha, Lourinha Dos olhos claros de cristal Desta vez em vez da moreninha Serás a rainha do meu carnaval Linda Lourinha, tens o olhar tão claro Deste azul tão raro como o céu de anil Mas suas faces vão ficar morenas Como as das pequenas deste meu Brasil Desta vez em vez da mais Lourinha, Lourinha Lourinha, Lourinha Dos olhos claros de cristal Desta vez em vez da moreninha Serás a rainha do meu carnaval Testa vez em vez da mais Odete, Odete, ouve o meu lamento Lamento de um coração magoado Atende ao seu pobre celesteiro Vem de novo pro terreiro De juntar a sua gente Não ouve o seu coração que ele mente Não ouve o seu coração que ele mente Odete, Odete, ouve o meu lamento Lamento de um coração magoado Atende ao seu pobre celesteiro Vem de novo pro terreiro De juntar a sua gente Não ouve o seu coração que ele mente Não ouve o seu coração que ele mente Lá no morro da mangueira Quando o sol vai se escondendo As cabraxas vão saindo Procurando a batucada Quando a noite vem chegando E a lua vem surgindo Há tanta gente que sobe Só você não vem subindo, Odete Olha que o primeiro ensaio É o dia 27 Odete, ó! Olha que o primeiro ensaio É o dia 27 Oh, Odete Lá no morro da mangueira Quando o sol vai se escondendo As cabraxas vão saindo Procurando a batucada Quando a noite vem chegando E a lua vem surgindo Há tanta gente que sobe Só você não vem subindo, Odete Olha que o primeiro ensaio É o dia 27 É o dia 27 Oh, Odete E o dia 28 Música Tem bigode? Tem? Tem! Bigode de Carlito! E que mais? Tem? Tem! Tem fama de invicto! É azedo! É azedo pra alemão! Pra que serve? Só serve pra alemão! Música Mas tem bigode? Tem? Tem! Bigode de Carlito! E que mais? Tem? Tem! Tem fama de invicto! É azedo, é? É azedo pra alemão! Pra que serve, hein? Só serve pra alemão! Quando fala de Jaiá, mas não é da Bahia, não tá ordem ele tá, mas ninguém deve se fria. Esse cara não faz fé, e seu povo mesmo faz, minha filha de Guiné, a de passar a luta atrás. Quando chegar a hora, de acertar a escrita, eu quero ver como ele chora, e bem como ele grita, contarão que até chorar. Ai, tem bigode? Tem? Tem! Bigode de Carlito! E que mais? Tem? Tem! Tem fama de invicto! É azedo! É azedo pra alemão! Pra que serve? Só serve pra alemão! Música Mas tem bigode? Tem? Tem! Bigode de Carlito! E que mais? Tem? Tem! Tem fama de invicto! É azedo! É azedo! É azedo pra alemão! Pra que serve, hein? Só serve pra alemão! Música Quando chegar a hora, de acertar a escrita, eu quero ver como ele chora, e bem como ele grita, contarão que até chorar. Ai, tem bigode? Tem? Tem! Bigode de Carlito! E que mais? Tem? Tem! Tem fama de invicto! É azedo! É azedo pra alemão! Pra que serve? Só serve pra alemão! Música 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 Você me pediu cem mil rétios pra comprar um soareio e um tamborim O organdinho dá barato pra cachorro e um gato lá no morro não é tão caro assim Não custa nada pra encher formalidade Tamborim, tamborim, traba, batucada, soareio pra sociedade Sou bem sensato, seu vestido atendi Já tenho a pele do gato, falta um metro de organdinho Você, 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 você me pediu cem mil rétios pra comprar um soareio e um tamborim O organdinho dá barato pra cachorro e um gato lá no morro não é tão caro assim Você me pediu cem mil rétios pra comprar um soareio e um tamborim O organdinho dá barato pra cachorro e um gato lá no morro não é tão caro assim Sei que você num dia faz um tamborim, mas ninguém faz um soareio com meio metro de citi De soareio você não vai e se destaca, mas não quero mais você porque não sei vestir a rádio Você, você Você me pediu cem mil rétios pra comprar um soareio e um tamborim O organdinho dá barato pra cachorro e um gato lá no morro Não é tão caro assim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Se alguém quer conselhos pra você me abandonar, não devemos nos separar. Não vá me deixar, por favor, que a saudade é cruel quando existe amor. Não, não me diga adeus, perdido em sofrimento, não. Não, não me diga adeus, perdido em sofrimento, não. Se alguém lhe der conselhos pra você me abandonar, não devemos nos separar. Não vá me deixar, por favor, que a saudade é cruel quando existe amor. Não, não me diga adeus, perdido em sofrimento, não. Não, não me diga adeus, perdido em sofrimento, não. Se alguém lhe der conselhos pra você me abandonar, não devemos nos separar. Não, 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 não.